Olá pessoal, hoje eu convidei o Chico Britanha, que é um produtor super agilizado daqui de Porto Alegre, que atua no Brasil todo, e o Chico estava no isolamento também, mas agora botou o bloco na rua, e eu fiquei muito curiosa para saber como é que estão sendo essas primeiras produções, onde ele também toca, mas ele é músico também, mas ele atua como produtor, então o Chico é o nosso convidado de hoje. Oi pessoal, hoje eu estou aqui então com o Chico Britanha, que vai nos contar um pouquinho de como está sendo a experiência dele na estrada. Oi Chico, tudo bom? Oi Dedé, tudo bem? Tudo bom o pessoal aí que assiste o canal da Dedé? Tudo certo. Então, o Chico, ele está fazendo uma série de shows aí, né? Conta mais nada, Chico, é melhor tu falar, conta que shows são esses. Bom, é isso aí, né? A gente está voltando aos poucos para a estrada, na verdade agora em fevereiro, né? Depois de meses, meses parados, apresentações assim em formato acústico, né? Que é o que o momento permite, né? Eu e o Carlinhos, Carlinhos Carneiro, na Bidel Balde do Império da Lã, banda que a gente tem juntos, né? Eu acompanhando ele, ele, o Cru Negrar já conhecido aí da área. E, por enquanto, já fizemos seis apresentações agora nesse mês de fevereiro. E tem sido uma experiência, assim, né? É um misto de satisfação de poder voltar para o palco, né? De poder trabalhar, de poder pagar os boletos. Com também um pouco de culpa, receosidade, né? Por esse momento aí de pandêmico, né? Nessa situação aí que inspira todos os cuidados. Mas, por outro lado, a gente vê que muitos setores e atividades estão retomando, né? Já retomaram, já há muito tempo, né? O setor comercial, principalmente de alimentação, né? Então, a gente está tomando cuidado, né? Dentro do possível, para tocar em lugares... Que são os lugares que podem tocar, né, Dedele? Uns lugares pequenos, né? Que se chamam pubs, que trabalham com alimentação, né? Restaurantes, digamos assim. E nesse formato, voz e violão. Nenhum desses shows... E acabamos... Ontem também de chegar... Nenhum desses shows que vocês fizeram foi em casa noturna, né? Foi todo em locais... Não, nenhum desses shows foi em casa noturna, exatamente. Acabamos de voltar ontem, né? De quatro shows seguidos no Carnaval. Então, foi diferente, né? No Carnaval passado, a gente fez seis apresentações com o nosso bloco, né? Com uma galera, um van, e viaja, e vai bastante, e sobe para cima e para baixo. Vai Santa Cruz, vai Rosa, vai Bom Princípio, vai um monte de lugar. E culminou na terça de Carnaval, na Praça Garibaldi, ali, com as 60 mil pessoas, né? E agora é só eu, Calinhos, ali, solitário, dentro de um carro, com o violãozinho, né? Então, tem um quê, assim, de... Como eu te disse, né? É diferente, mas dá uma felicidade, né? As casas noturnas... É uma turma um pouco retrô, né, Chico? Retô, parece que era dos anos 50, quando tu vê os americanos lá, atravessando os Estados Unidos, nos carros, eles músicos ali, né? Porque é tudo, mas sim, porque desde a questão de não poder botar banda, né, na estrada, por questões de tumultuar o palco, digamos, a questão dos orçamentos, né? As casas são de pequeno porte, não tem como pagar, até porque também estão vindo de baques econômicos, né? Então, é tudo aí, né? É artesanal, assim, e é bacana, assim, nesse sentido. E assim a gente consegue ter mais controle também, né? Eu, Calinhos, a gente se controla durante, bastante, a gente se controla durante a pandemia, né? A gente tocou live juntos, então, a gente, né, tem claro que a gente tem que esperar cuidar, mas a gente está acostumado a estar junto e até agora não tivemos nenhum problema, né? Então, a gente viaja juntos, ficamos no mesmo quarto de hotel ali. E as casas, né, a maioria delas estão tendo cuidados, né, porque elas são bastante fiscalizadas, entendeu? Muito, assim, pelo poder público municipal, principalmente, né? Então, elas têm que cumprir horários, têm que cumprir os protocolos de segurança, né? A gente tem um benefício de estar no palco, né? A gente não precisa, né? A gente fica, entre aspas, um pouco mais protegidos ali, porque a gente não fica no meio da galera, não desce mais e o público não fica vendo, né? É um show quase intimista. Então, dá para ficar de máscara ali, depois na hora do show, tu tira e coloca. Mas é possível voltar, assim, né, aos poucos, gradual, né? A gente só lamenta, né, que não dá para gerar ainda trabalho para todo mundo, né? Isso que é uma parte triste também, né? Tipo, não é toda banda que vai ainda para a estrada trabalhar, né? Equipe, até desde motoristas, né? Toda a função que tu sabe muito bem que envolve os profissionais ali. Mas, ainda assim, né, é uma situação que o cara se sente 100% confortável, né? É um dilema, o foco é dividido, né? Tu sabe, tá aqui, né, mas as pessoas estariam aqui igual também, né? E tu acha que o público está se arriscando bastante, está se juntando? Como é que é a questão? Porque, se eles estão num pub ali, estão bebendo, está todo mundo sem máscara, né? Exatamente, tem isso, né? Vamos sempre sendo sinceros, né? O público se emociona, às vezes, né? Principalmente da metade para o fim do show, né? Porque as mesas ficam ali, né? Meio que separadas, como ilhas, mas são grupos de amigos, né? E, depois, numa certa altura, já tomaram lá o seu show, os seus drinks aí, aí começam a dançar alguma coisa ali. Então, a gente vê que tem comportamentos de risco, assim, né? Depois da pandemia ali, né? Tem que botar máscara para ir no banheiro, aquela coisa. Quando um já não está ali, né? Fica vendo, ah, já... Tem uns que seguem, outros não. Então, assim, eu acho que a casa faz o seu papel, assim, mas é difícil controlar o público, né? Na realidade, pensando bem, um teatro seria mais seguro do que um pub, né? Porque as pessoas estariam de máscara todo o tempo, né? E com distanciamento... Com certeza. Isso não tem a menor dúvida, né? Se está permitido fazer em pub, né? Em restaurantes, lugares com gastronomia, tudo, né? Não teria por que não fazer em teatro, porque tu tem como fazer um... Pega um teatro de 600 lugares, tipo São Pedro, reduz para 300 ou 200 e pouco, ou tu bota o distanciamento nas cadeiras, sinaliza para entrar, não entra todo mundo junto, bota a máscara, tem um pé direito alto, né? Ou até alguns outros teatros ali, mas reduzindo. Agora, a gente tem um espetáculo no Porto Verão Alegre aí, que estão estudando, readequando locais maiores, né? Então... E espaços ao ar livre também, né, Dede? A gente tocou também, muitos dos locais que a gente tocou eram tudo ao ar livre, entendeu? Eram pubs, assim, ou com um toldinho, assim, mas com mesas ao ar livre. Teve um que a gente tocou na praia, que era um jardim, assim, a casa, então circulava. Mas, claro, a gente vê, né? Fica de olho, ele está parado tocando, observando. E eu, ainda mais que fico tocando, né? O Carlinhos ainda canta, né? Então, fico observando. Aquele grupo está ali, tudo mais. Mas, não sei se sou eu também, vou ficar julgando, né? Fico preocupado. Mas, acaba o show com a minha máscara, vou com o camarim ali, passo o álcool gel, tudo. Mas, realmente, o pessoal quer festa, né? O público, né? Que está ali... Sabe, aconteceu de tudo, né? Nesses quatro lugares, gente. Tocou num, assim, que estava o pessoal mais comedido, assim, né? Depois, no outro dia, a gente foi num lugar que era mais ao ar livre, E aí, a galera começou a dançar, a subir, porque era de carnaval. E era uma galera mais velha, tudo, né? Dos 40 para cima e curtindo. E aí, quando vê, a fiscalização passa, né? Porque estão fiscalizando. Estão fazendo esse trabalho. A fiscalização passa no bar e já chegam os gerentes. Baixa, baixa, senta, senta, né? Tipo, coordenando. Estão vindo. E o pessoal senta, tudo. Quando os caras entram, estão sentadinhos ali. Aí, o pastor... É aquele sistema de camelô, né? Vendendo em lugar para ir. É isso, lá. Quando vê a polícia. Lá vem como é que é o... Lá vem, não é? Tem um nome lá. Lá vem, pega. Lá vem coisa ali, né? E depois, a gente tocou um dia num quiosque de praia, mas era mais afastado, assim. Foi até bom que choveu um pouco. Então, espantou um pouco a galera. Tava um diazão de sol, assim. Não deu muita gente na volta ali. Mas esse de praia ali... Foi um dia que a gente viu a galera saindo da praia ali. No fim de tarde, quando foi chover ali, voltou um pessoalzinho. Aí, a galera já é mais permissiva, né? Tá na praia. Ah, já tô de biquíni. Então, não sei o quê. Então, tô sem máscara. Então, tu... Teve situações, assim, com várias nuances, né? E, claro, né? Teve momentos ali que eu acho que... Em alguns lugares que se passou um pouco até o número de gente permitida. Tem gente que aí já quer correr atrás do prejuízo do ano inteiro fechado e tudo. Ah, dá pra botar mais um pouquinho de gente. Não lotou tudo, mas tu vê que... Teve lugares que foram estritamente só. Entra na reserva da mesa, assim. Só tantos lugares na mesa. Teve um já que já passou de um pessoalzinho em pé, tudo, né? Claro que a gente é acostumado a tocar. A gente quer ver a casa cheia, lotada. Dá aquela função, né? E, às vezes, tu toca até o pessoalzinho ali, né? Mas a gente tocou de tudo. Desde a hamburgueria, vai tocando por lugares mais insólitos, assim, né? Tá curioso, assim, né? E esses locais aí, na maioria, eles estão tendo uma programação bem frequente? Ou eles só fazem, tipo, uma apresentação ao vivo por semana? Como é que eles estão fazendo? É mais... Depende. Aqui na grande Porto Alegre, que a gente já fez também, a gente ia. Porto Alegre a gente não tocou ainda, né? Não sei se tá rolando, mas também é até bom ainda na capital segurar ainda um pouco. Mas aqui na grande Porto Alegre é mais uma vez por semana. Alguns barcos que a gente viu ali, que não é tudo. Mas no litoral, pelo menos no carnaval, os caras estavam com atração todos os dias, né? As casas que a gente tocou, mas era o carnaval, né? Sim. Mas eles estão fazendo toda semana já. Então, a gente também percebe isso. Nossos colegas, né? O músico, assim, que atuam na mesma faixa que a gente, estão tocando também, né? O pessoal ficou um ano inteiro parado, tudo, e vai acumulando boleto, ou quem tem reserva vai queimando, né? Não vai durar pra sempre isso também, ou empréstimo, ou ajuda digital, tudo, né? Mas, né, falando por mim, até pelo carinho, assim, o cara vai trabalhar de vida, mas precisa, né? Sim. Mas é delicado, Dede, não se sente 100% confortável, assim, tá? Fica feliz com a galera, não. Vamos estar dançando, prendendo, mas tu viu, ah, a galera já terminou em balada ali, né? Depois, né? Então, claro que não foi nada perto daquelas aglomerações que tu viu na beira da praia de Capão, começou no jornal, tudo, mas nem um pouco daquilo, porque ele era na rua, tudo. Teve um dia que a gente foi tocar num bar ali, aí acabou, né? O bar ali, controlando a entrada, com segurança, aí quando a gente saiu do bar, né? Dentro do carro, assim, vinha hordas de pessoas da rua, assim, hordas e hordas, aí tu viu que era que o informal tá rolando, né? A cultura popular, né? Que não tem como segurar isso, né? Agulizada com essas caixinhas de som, como é que é com o seu kit, que eles chamam, né? Seu como de energética e forte, ouvindo funk, curtindo ali. E eu acho isso genuíno, claro que é extremamente perigoso, ainda mais nos dias de hoje, né? Mas essa população aí que é mais desassistida, né? Socialmente, culturalmente e até de informações, de informação, né? De sanitárias, tudo agulizada, tava num rolezinho na rua ali, tudo, e hordas e hordas de pessoas saindo, assim, sei lá. Nós saímos, assim, do estacionamento da casa noturna, assim, aí tu ficaram a outro nível, assim, o pessoal feliz da vida cantando como se tivesse acontecendo nada ali. E é o pessoal jovem que depois pode vir levar o vírus para seus parentes mais velhos em casa, tudo. Mas não significa que nós também, dentro do ambiente, entre aspas, controlado, não estejamos correndo risco, né? Porque se entra uma pessoa infectada ou não, mesmo sendo um lugar ali, né? Pode ir assintomática, aquelas coisas também, tá correndo risco, né? É nem tu sair e pegar uma gripe, antigamente, há um ano atrás, tu pegava uma gripe ali, uma virose em algum lugar. Só que agora a virose é fatal, perigosa, né? É, 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 é. E me diz uma coisa, Chico, vocês têm plano de fazer alguma coisa em teatro? Como é que estão os projetos agora? Agora nós temos o Coração de Búfalo, que é um projeto, um espetáculo que a gente tem com a direção do Bob Bales, né? Que eu faço a produção executiva, e que é com Carlinhos também, com a Denise L. Cardoso, Adriana Defente, Valéria Barcelos, e grande elenco, né? A Thay Ribeiro, mais uma banda acompanhando. E vamos para a terceira temporada seguida no Porto Verão Alegre. E aí, sim, vai ser a primeira vez que a gente votaria com um teatro, com banda, com um grande elenco. É, tem espetáculos maiores, mas seriam umas 12 pessoas, né? Então, o Porto Verão Alegre seria inicialmente em fevereiro, aí, por questão da pandemia, né? Nas bandeiras que o Estado tem, né? A própria SEDAC coordena, isso foi prorrogado, vai começar dia 10 ao 11 de março e vai até metade de abril. Então, nossa data é lá em abril, né? Num teatro grande. A gente costumava fazer sempre no teatro de arena, que é pequenininho, apertado ali, não tem como fazer, né? É muito... Bem baixinho ali. Então, nós vamos num teatro bem grande. É, exatamente. Vamos pro teatro pé direito, bem grande, bem bacana, com a capacidade bem reduzida, assim, né? A expectativa é que até lá ainda falta quase dois meses pra estreia, né? Que as coisas estejam um pouco melhores, digamos, né? Mais gente vacinada, né, Chico? Mais gente vacinada, é o que eu fico pensando, né? Mais gente vacinada, né? Então, seria a primeira vez. Nós já fizemos uma live desse espetáculo, uma vez em agosto do ano passado, a gente conseguiu trabalhar direitinho no espaço 373 ali, né? Não tivemos nenhuma incorrência com o vírus, né? Todo mundo se protegeu e, pelo menos naquela ocasião, ninguém deu tudo certo. E agora, num espaço grande, com vários camarins ali no tradicional teatro de Porto Alegre, esperamos que ocorra tudo bem também, né? Mas, claro que, né, eu como um produtor já com um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de caminhada só, eu acho que já, né, tudo pode acontecer até lá, né? Não quero ser pessimista, mas daqui a pouco pode mudar, pode cancelar, pode... Então, eu não conto ainda com tudo, né? Porque eu tinha shows em pandemia quando começou em março, do ano passado, né? Eu tinha shows nas lendárias de março até novembro, né? E aí, o pessoal falando, ah, em março do ano que vem a gente faz de novo. Está chegando em março e não vai rolar, né? Eu tinha eventos no Sun Patrick Days, né? Agora, que é 17 de março, agora está chegando o novo Sun Patrick Days e aqueles shows estão pinturados ainda, né? Shows com sinal já pago, contratos, tudo e é isso, né? Então... Sim. É, a gente também, a gente está com um espetáculo que tinha que ter estreado em maio, do ano passado. A gente está... Cada semana... É, esse final de semana a gente teria uma apresentação em Chapecó, por exemplo, sábado, não sei se foi uma área que a gente tem entrevista, e foi cancelada, porque a cidade entrou em um estado de colapso lá. Eu falei com o contratante, e o prefeito decretou lá, disse que está tipo Manaus, assim, né? Está com proporção de leite por habitantes, está feia a coisa lá. Então, foi marcado em janeiro, chegou na época de realizar lá, não teve o que fazer, entendeu? Então, cada semana é uma semana, né? A gente agradece, pelo menos no Carnaval, ter conseguido cumprir tudo ali, foi tudo dentro dos protocolos, como eles dizem, né? Mas a gente sabe também que o protocolo é muito relativo, né? Porque qualquer um bota, ah, não, vamos seguir os protocolos. Aí bota dois, três álcool gel e distanciamento, mas... Álcool gel eu já usava antes da pandemia, né? Então, é isso, né? Agora, na outra semana, a gente tem mais alguma coisa no litoral norte daqui, mas não tem como saber como é. Então, se cair, a gente já, sabe, não se abala mais, né? Sabe que é para a segurança maior ainda, para um bem maior, né? Que é a segurança do público, da população, dos que trabalham, da gente também, que poderiam... Ai, Chico, está dando uma travadinha aqui na nossa gravação. Agora, você está imóvel aí. Vamos ver se você desimobiliza. Alô? Está voltando. Pelo menos o som tem. Bom, então, Chico, eu quero te agradecer por ter aceitado aqui o meu convite para dar teu depoimento. Te agradeço muitíssimo. e, bom, espero que tudo dê certo aí nos teus próximos shows. É, deu uma caída e uma virada, mas está tudo certo aqui. Ah, tá dizendo aqui, travou, mas voltou. Não sei se pegou tudo o que eu falei aí. Pegou tudo. A gente tem essa informalidade aqui no canal, que não tem problema, é para isso mesmo. Pode cair, pode voltar, está tudo certo. Então, Chico, te agradeço muitíssimo, obrigada, e muita sorte aí nos próximos espetáculos que vocês vão fazer, tá bom? Agora travou de vez o Chico. Tá bom, muito obrigado. Ah, voltou. Mas é isso, seguimos, ainda se espalhe mais com o vírus aí. Logo, logo, todos podemos estar a plenos pulmões aí, encenando, cantando, tocando, dançando nos palcos da vida, que nós vamos superar essa logo, logo aí. E vambora. Por enquanto é se proteger ao máximo. E o que der para fazer, né? Vamos fazer aí com consciência aí e gratidão. Vamos fazer, então. Tá feito. Obrigada, Chico. Então tá. Tchau, pessoal. Até semana que vem com mais dicas de produção.